Música Aí rapaziada, as motos do Reunida aqui, ó É uma nadinha Ó, tem moto jogada até ali no chão, a moto do Stonis tá ali jogada no chão, ó O bichão jogou no chão a moto aqui, ó Quatro milímetros Temos aqui também uma 160 aqui, ó Ó Aí ó Aí essa daqui é a do vídeo, injetadinha lá, ó É a única injetada que vai ter? Não, não, vai ter essa que é injetada também, né Aí duas injetada Duas injetada, rapaziada Duas 160 injetada O resto acho que é tudo carburado, tá? Nossas duas lá Tá ali o Diogo também, que juntou com os meninos ali pra fazer uma moto E aí, ó Tá o Fabrício com a moto aí também, ó Ó, o Diogo vai na pilota da motoca Filézinho Duas injetadas e o resto é tudo carburado, hein, negão? Vai dar bom Vai dar bom Estamos aqui com as nossas duas motos, ó A fanzinha Né? Meia 1.8 por 69 E aqui Meia 1.3 por 69 Aí meia linha aqui Certo? Os dois motores 150 As duas motocarburadas Vamos ver que bicho que vai dar, hein, rapaziada Só falta chegar o Chiquinho da circuit Não chegou ainda Vamos pra ele chegar Pra mostrar a moto dele Que ninguém viu a moto dele ainda Ó, rapaziada O Chiquinho não apareceu Já coloriu o Diogo Infelizmente a gente combinou, combinou, combinado E estamos marchando a boneca Vamos soltar o pega O Chiquinho não apareceu O que é bom vai dar uma largada lá na frente, rapaziada Isso aqui é história que não vai dar conta de acompanhar o trem É margem Vai, oh Oh, oh Ah, que solteritinho Tchau, tchau. 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 Nossa, rapaziada. Parece que o mano neguinho quebrou, mas já ganhou. Nossa, o bagulho foi longe, hein, rapaziada. Aqui não, rapaziada. Aqui não, primo. É nóis, pô. Já ganhou? Vai lá pra piscina. O neguinho, a maior pro neguinho quebrou, mano. Ah, caralho. Vamos lá ver o tirasema do vídeo lá, rapaziada. Mas parece que tô lá hoje, vamos ver. Ai, cara, cara, que o bagulho é louco, hein, rapaziada. Mano, vou ter que ir atrás do neguinho, deixa eu ver se o neguinho tá na piscina. Mano, mano. Olha aí o que aconteceu. Rapaziada, sabe que foi nóis que ganhou, rapaziada? Vamos ver chegar lá. Ganhou? Ganhou, mano. Ganhou o TPL lá, ó. Jogamos em segundo e o nosso torneio do Tubarão em terceiro. Top. Ó, mas, beijão, parabéns, mano. Detalhe, detalhe. Metanol purinho. Aí, ó. Sem sonda, tudo no pé. Ó, já tava com nitrinho purinho assim, ó. Cadê a campeã? Cadê a campeã? As três motos aí que chegou em primeiro. Ó, umas motos da hora que veio tudo junto, mano. Só o menino do Stones lá mesmo, lá que eles saíam muito pra trás, mano. Não conseguiu vir junto, não. Só uma ficou pra trás, mas ficou filé, rapaziada, as motos. Ó, as motos já deu mais de 200 por hora, hein, mano. As motos já montadinha praticamente aí, ó. Aí, ó. Então, aqui, primeiro. Segunda. E terceira, injetadinha. Chegou em terceira, injetadinha, mano. Filé, ó, Tubarão, a motinha veio? Quase no final veio. É mesmo? Vem tudo bolado, as motos, né, mano? As três vêm boladas, mas na hora... Caralho, o Léo foi e representou, mano. O Léo representou, né? Ô, neguinho, fala pra galera, o que aconteceu com a motinha que você tava, mano? Quebrou a motinha, mano, felizmente. Nossa, que bosta. Nossa, mas a moto passou várias vezes. Nunca deu BO, né? Eu tava dominando a... Tava vindo sozinho, né, neguinho? Tava vindo sozinho, mano. O bagulho, eu falei, mano, na hora que eu... Começou a acontecer, eu voltei a mão um pouco, existiu o bagulho, mas não teve jeito. Mas tá bom, a gente colocou as duas motos e uma pelo menos conseguiu ganhar, neguinho. Ó, você tá... Ó, neguinho, vem aqui. Você tá combinando, mano, com o bagulho, mano. Ó, tinha que ser eu sei dela e salvou, hein, neguinho. Salvou nós. Eu falava pra você que essa moto... Ó, essa moto aqui, ó, não tá pronta, mano. Não tá pronta, foi de teimosa, viu? Igual o Crabão falou, cadê o Crabão? Eu acabei de montar o motor a duas horas da manhã. Duas horas da manhã. Passei na pista umas três, três e meio. Aí começou a pegar a pista no cabeçóide, porque a junta de baixo e lacina. Uhum. Aí eu desmontei a parte de cima, porque ela junta embaixo. Top. Parabéns, mano. Ó, Crabão, e outra? Essa moto foi de teimosa, ela não tá pronta. Quase não correu, mano. Ah, quase não correu. A primeira duas horas da manhã. Você falou o que é? O bagulho não vem velocidade, não é pôs bagulho, bagulho. É isso que eu falo. A racha não é a melhor que... Ah, não é a melhor que... É isso aí. Eu posso contar um detalhe de vocês agora? Agora eu posso falar. Posso falar aqui? Essa moto não ia correr. Essa moto não... Sabe você falar que essa moto deu? Por Deus que tá no céu, pra minha família inteira. 185 por hora. A moto deu 185 por hora, a moto não desenvolveu. Eu falei, mano, eu vou pôr de teimosa a moto. Hoje era duas horas da manhã. Você acredita? E o bagulho vem. Verdade, eu não tava animado aqui a moto. Quase duas horas da manhã, não é aqui. Nossa, rapaziada. Top, hein? Essa moto... 185 por hora. Eu coloquei de teimoso, mano. Eu quero parabenizar a nossa equipe. Ah, lógico que esse é o Fabrício. Que o bagulho foi louco. Top mesmo aí. Ninguém de nós tinha condição pra investir. Mano, na verdade, ninguém teve condição, né? A gente meteu louco, foi atrás, correu atrás. Mas sabe o... Metanol purinho... Hein, Diogo? Cheguei no segundo. Um cara vitorioso que... É nóis. De pôr também é o Stones, mano. Sem condição nenhuma, ele colocou o bagulho aí. Parabéns pra todos. E aí, primo? Alto giro, alto giro sempre. Aí, ó... A Emielona foi... Alto giro sempre. Top, rapaziada. Que louco, Carlotti. Bololôzinho foi top, hein, rapaziada. Foi louco o bagulho. Top, top, top. A moto neguinho deu problema, mano. Que é a outra minha moto preta lá, né, mano? Tá aqui, ó. Aí, rapaziada, a moto neguinho quebrou. Ela amarrou. Carlotti, não chegou nem a quebrar. Chegou a quebrar, neguinho? Você acha que chegou a quebrar? Eu insisti um pouco. Tirei a mão um pouco pra ver se o motor retomava. Mas, infelizmente, o bagulho já tava dando ruim. Será que o bagulho afinou bastante hoje? Afinou, mano. Foi da hora o bagulho, mas assim... Tentei resgatar o motor ainda, mano. Mas, infelizmente, não deu, mano. Tá bom. Por isso que é bom pra duas motos aqui. Nossa, mano. Salvou ali, mano. Aí, ó. Salvou, mano. Salvou, hein, Emielona? Salvou. Na arrancada, ele me passou, mano. Quem? Pô, demorou. Vambora. Mano, o bagulho abriu. Rendeu, né? Falei, mano, demorou. Isso mesmo, mano. Aí, depois, foi a pontuação, né? Fazendo a pontuação. Oi, a moto correu. Falando pra você ontem, né? Passou, mano, na glasmar. Desanimou. A moto veio 185 por hora, mano. Falei, mano. Vou pôr de teimoso. Que ela é bom. Porque a moto não tá do meu agrado, mano. Aí, o cara falou, Rick, a moto não tá pronta. Você quer pôr? Falei, mano. Por Léo brincar. Que ele ajudou com as peças do motor. Falei, vamos pôr pra brincar. E hoje, o bagulho passou dos 200. Olha que bagulho louco, mano. Vai entender, né? Então, é isso aí, rapaziada. Vamos abrir os motores aí. E vamos ver se tá todo mundo dentro dos combinagers. Rapaziada, ó. Nosso motor tá abrido. Aqui o motor dos caras aqui, ó, do... Opa, calma, fi. Não quer o cabeçote? Vai deixar o cabeçote... Mostra o fudigambante. Aí, ó. Tá. Aí, ó. Filé. Agora mostra do chipinho do Renato. Ah, rejetado, né? Rejetado, né? É nada. Carburado. Eu sei, tô zoando a carburadeira. Mostra o carburador tremendo. Ah, mano. Falava pra você que é o mesmo tampinho que tá no meu. Só que o meu passei cola. Se não tivesse aqui, não corri, ó. Pegando pistão. Martelando. É que o comando é pequeno. Nossa, rapaz. Isso aí. Falta os caras arrancar o motor aqui pra medir, rapaziada, ó. Vamos aproveitar que tem uma desmontada. Vamos medir aqui, rapaziada. Ponto máximo superior. Ponto máximo... Ah, vai medir primeiro curso? É. Então... Esse é o que ficou em segundo lugar. É, médio pistão primeiro. Esse aqui ficou em segundo lugar. Diogão na tocada aí, ó. Meio um... Meio um e quatro. Meio um e meio. Beleza. Até meio um ponto oito é válido. Aí, rapaziada, o curso? Meio nove. Nego mediu aqui, ó. Meio nove. Velho, o Paquimete não vai marcar tipo assim o exato pelo mesmo, né? Mas... É, aproximado, né? É isso aí. Tá dentro do padrão. Vou medir agora a ML, a campeã, rapaziada, ó. Vamos ver o Paquimete aqui. Esse é o menor pistão da... Esse parece que é igual também ali, ó. Não, esse é meio um e meio, parece. Zerado. Zerado. Zerado, vai. Meio um ponto trinta. É meio um ponto trinta. É pistãozinho meio um ponto trinta. Agora, vamos medir o curso. Tenta a regra. Tenta a regra. É, vai ter que arrancar o... Vamos ver se eu consigo aqui. Calma aí. Vamos ver. Ah. Nossa, o Duro tem que... Ei, ô Crabão. Aqui não tem quanto é errado. Ele vira pra quinze cento e sessenta. É. Ah, vai ter que tirar o tanque. Vai deixar o tanque? Vai, vamos tirar o tanque. Vai, pode filmar aí. Vai dar briga lá na internet. Ó, gente com o Temps, que é um mini pra baixo. Certo. Que é o que dá. Ó, e aí. Ó, os caras também tem que ver o bagulho. Ó, ô Diogo. Chama aí o... Aí, ô Fabrício. Fabrício. O Fabrício. Ô Tubarão. Vila de 160. Aham. Vila de vaca. Esse brilho. Teve um desconto. Os caras filmam. Você vai e vê aí. Eu vou pôr de volta. Meia nove. É, brilha de 160 aqui. Não é brilha? É, não. Tô ligado. Tem que mostrar. Tem que mostrar. Mas aí é brilha de 160. Não é brilha cursado, não. Eu vou mostrar pra todo mundo. Pra ver que nós estamos dentro das regras, né rapaziada. 61.3 por 69 de curso. Certo? Tranquilo Tubarão. Tem dúvida ou não? Agora vamos... Terceira moto. Vamos filmar aqui. Ver se tá dentro do... Descombinado. É. Moto aí é do... Como é seu nome? É Natan, né? Moto do Natan. Preparador é o Tubarão. Zerastis. Vamos medir aqui pra ver se tá tudo... Bora, o senhor é ruim mesmo, hein bicho. Conseguiu. Último tempo e foi, mano. O bagulho ainda, hein. Fala que é verdade. É, puxo. É, mano. Era que hora? Que horas você foi lá? Umas dez e foi. É. Que era dez, velho. Que era dez, velho. Cadê o modo Renan, Chiquinho? Chupou manga. Falou que ele tava dando 110 ali. Chupou manga. Mano, tava dando meia um tempo aqui, bicho. Tá quanto? Vamos ver aqui. Meia um... Quanto? Quanto mesmo? Falou, Tubarão. 70? Opa. Ah, mano. Tá dando meia um 14, mas deve ser meia um 20. É. Não, mas tá dentro, né? Tá dentro. Tá dentro. Tá dentro. Tá dentro. Só pistão lá nesse mão. Diz que pistão muito pequeno também não pode, que gira mais e corre mais. É, vai recorrer na régua também. Se for muito pequeno, não pode. Se for 57, tá fora também. É, se for 70, não pode pôr um 4mm. Como? Não bolou os atentos. Não pode pôr 4mm. Se for 4mm com força pra você, é. É. Só não pode mais. Né? O curso. Dá pra medir o curso aí neguinho ou não? Vai medir. Ah, vai ter que ligar o motor do quadro? Não, não, não. Só vai subir o pistão pra você. Ah, demorou. Pode descontar a camisa. Entendeu. Vai negu, bala! Agora é a hora do curso! Pô, todas as motos forreram com o vidro da 560, mano. Todas, todas. Ué? E essa aqui parece... Só! Essa aqui parece que tava ventando o cabeçote. Só a outra que não é lá. Aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu tirar a sacola aqui. Deixa eu tirar a sacola aqui. Mas só tem, mano. A faca é da sacola? É. Só não deu o Renan. Do trabalho. Pronto. Meia nove. Meia nove, galera. Dentro dos... Conforme. Então é isso aí! Bololo concluído. Agora a gente vai fazer... Tô porra. A gente vai fazer aí uma.. Uma nova data, futura, né. E ter chance pra mais motos participar aí. Mas deu até aqui bastante moto, o primeiro bololô da cidade, né? Vamos chamar o nosso grupo lá para decidir uma data. E tem um bagulho da hora também que os caras querem que abre, mano. Um bololô na região 014, mano. Dá para nós começar um aqui em Marília também, né? É, vamos fazer caminhão de Marília. É, depois, né? Faz um 014, aí tipo Bauru, Ourinhos, para todo mundo participar aí. Aí os caras falaram, ah, tinha cara 018, mas já tem um bololô de fora, moto montada. De 4 milímetros. De 4 milímetros, 69 de curso, né? Que é, no caso, acho que lá é 70 de curso, né? Mas se encaixar na categoria aí. Então já tem esse bololô, né? Agora 014 não tem. Dá para lá esbolar um 014. Porque aí todo mundo da região 014 pode estar participando. Então fechou, rapaziada. Esse daí. Os motos tudo desmontados, os motores aí. E até a próxima. Trabalhamos aí. Quem acompanhou o story viu o nosso foco. O motor quebrou o cabeçote uma vez. Quebrou o válvulo ontem. E a gente fez de novo a moto aí, guerreira. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.